O 4º Salão de Outono, aberto para obras do Museu da Guarda, recebe as criações plásticas que tiveram origem no 4º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea, Cidade da Guarda. 52 artistas de 15 países, inspirados pela escritora Sofia de Melo Brainer Andersen, mostram à comunidade e a visitantes da cidade mais alta o que foi feito ao longo dos meses de verão. Uma forma de reforçar a candidatura da cidade à Capital Europeia da Cultura em 2027. Este 4º Salão de Outono é já uma atividade e de facto um projeto que nós assumimos como algo que faz parte da cidade, do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, é de facto um eixo importante de desenvolvimento, não só na ligação que o município tem que ter com esta dinâmica cultural de ligação também aos artistas, porque já são 52 artistas que estão a expor muitos dos seus quadros, muitos deles realizados no Simpósio de Arte Contemporânea que se realizou no verão passado e isso é bem demonstrativo que os passos ao nível daquilo que nós queremos de uma forma mais abrangente, que é assumir uma candidatura à Capital Europeia da Cultura, que é determinante para o desenvolvimento, é determinante para aquilo que são os anseios das populações, mas fundamentalmente também a partir da cultura nós promovermos a guarda como uma cidade capital de um distrito, de uma região que nós queremos que ela assuma cada vez mais e em que a cultura tem de facto aqui um fator de promoção e desenvolvimento bastante forte. Desta 4ª edição do Salão de Outono faz também parte duas exposições do artista plástico belga Paul Mathieu. Uma exposição que poderá ser visitada no Museu da Guarda até dia 9 de janeiro de 2020.